Um atropelamento foi registrado por uma moto na rua Pastor Elias Abraão. Infelizmente, uma cidade grave foi registrada em Santa Isabel, zona norte da cidade. Duas ambulâncias do SEAT precisaram ir para o local e já pediram também o médico para o atendimento. Uma ambulância para atender o motociclista, outra ambulância para atender a vítima do atropelamento. Seu José Reinaldo Soares, de 41 anos, estava tentando transpor a via quando, infelizmente, o motoqueiro acabou pegando, acabou batendo no corpo desse homem. E, segundo consta, malabarismos estavam sendo feitos por lá. O Tiago Pereira, 19 anos de idade, empinava a moto na Vila Romana, na rua Pastor Elias Abraão, na noite de sábado, quando se perdeu e atingiu um pedestre na calçada. A vítima é identificada como José Reinaldo, 41 anos de idade, que sofreu perimentos e veio, inclusive, à palestera. Ô, Cardoso. Isso. No momento da abordagem aí da equipe do SEAT, essa vítima já encontrava-se inconsciente. No caso, ali, solicitamos o apoio médico para o atendimento do caso ali do atropelado. Porém, nada pôde ser feito pela vida dessa vítima e, haja vista, ele já tinha uma lesão bastante grave em região de cervical. O condutor da motocicleta aí, escoriações generalizadas em região de corpo. E, segundo populares ali, eu mesmo vinha fazendo malabares ali, manobras perigosas na via enquanto trafegava. E esse motoqueiro chegou a ser atendido também, né, Cardoso? Isso. Duas viaturas de socorro para o atendimento da socorrência. No caso aí, uma para a vítima, que no caso veio a óbito. E uma segunda ambulância do SEAT aí para o atendimento do motociclista. O motoqueiro foi para a UPA do Jardim do Sol e depois liberado, é isso? Isso. A vítima é encaminhada até a UPA do Jardim do Sol, porém deverá esclarecer a polícia militar e a polícia científica sobre os fatos. Já a vítima atingida estava próxima ao meio fio, na calçada praticamente, né, Cardoso? Isso. A vítima não mora ali na região. Tinha ido ali naquela rua ali para visitar um parente e ambos conversavam ali junto ao meio fio. Quando o condutor da motocicleta realizando manobras de forma perigosa acabou atingindo a vítima ali quase que em cima da calçada. Vocês atenderam a vítima, ela estava consciente e orientada assim no primeiro momento, né, Cardoso? O condutor da motocicleta, consciente e orientado, relatou aí à equipe todos os fatos do que teria acontecido na localidade ali do acidente. E a vítima, no caso atropelada ali, nada pôde ser feito. Ela estava consciente e orientada ou não? Negativo. Vítima inconsciente, bastante sangramento no local ali, perda de sangue massivo no local da ocorrência. O médico fez ali as devidas intervenções, porém essa vítima já estava em óbito durante o atendimento. Direto para a imédia, né, Cardoso? Isso. Feito aí as diligências necessárias ali no local da ocorrência. Confecção no boletim ali pela polícia militar, vítima encaminhada até o Instituto Médico Legal. Obrigado.